Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Vilunistas e nesse vídeo aqui vou te explicar sobre como você começar a iniciar um exercício e entender a mudança de posição de primeira para terceira posição. Então presta atenção, capricha, vai com calma, mas lembrando eu já vou fazer um aviso aqui agora. Para você aprender direitinho a mudança de posição, você precisa de um professor te orientando a cada semana, a cada passo que você dá para ir corrigindo, para ir te falando como melhorar, você vai fazer coisas erradas. Essa é a única certeza que eu tenho, que você vai fazer coisas erradas e eu já vou até te falar quais são. E por isso você precisa de uma pessoa para te orientar do jeito certo para que você vá corrigindo, vá melhorando e até você desenvolver a habilidade de tocar na terceira posição. Tá bom? Por que eu estou te ensinando isso? Com base em o que eu estou te ensinando isso? Eu dou aulas desde 2006, dei aulas em 2006 já no Projeto Guri, você deve ter ouvido falar, se não ouviu pesquisa aí para você saber, tá bom? Tenho o meu estúdio Centro Suzuki em Dayatuba, você pode pesquisar aqui no YouTube e ver os meus resultados, os meus alunos tocando, tá bom? Então, e tenho também o nosso curso online. Vem para o nosso curso online, o link está na descrição desse vídeo e você pode aprender a fazer mudança de posição lá e muito bem feito e ser acompanhado por mim, que também sou professor dentro do curso. link está na descrição aí, você pode saber mais, tem curso para professor também. Na descrição tem tudo aí. Vamos lá então, a primeira coisa que você tem que entender é o movimento que acontece na mudança de posição. Você tem que vir dessa posição para cá, primeiro, a sua mão esquerda tem que estar ótima, tá? Você tem que ver a aula de mão esquerda, posição dos dedos na corda, se você não estiver fazendo tudo aquilo que eu falo nessa aula, já vai dar errado, tá bom? Então, você tem que assistir essa primeiro. Primeiro, você tem que entender o movimento, número um, anota aí, entender o movimento que acontece na mudança de posição é esse aqui, ó, muda de posição assim, é aqui que vem o movimento, ó, não é aqui, ó, não é assim, não é assim que sobe nem assim que desce, isso aqui não se mexe, ok? Ou se mexe muito pouquinho. Então, entendido isso, você vai colocar o dedo 1 na corda, no dedo 1 da corda Mi, e vai arrastar ele para onde seria mais ou menos o dedo 3, e ele tem que fluir, ele tem que fazer assim, ó, ele não pode ir assim, ó, não, esse é o primeiro princípio que você tem que ter, correr a mão, ó, sem mexer isso aqui, ó, sem apertar a mão, os dedos, a posição da mão, a posição dos dedos na corda, tudo certinho, como eu ensino na aula de mão esquerda e posição dos dedos na corda. E aí você vai treinar isso aqui, ó, dedo 1 corre na corda Mi. Entendeu isso? Pronto, vamos para o exercício prático agora, vamos colocar o dedo 1 e, presta atenção, antes de fazer o exercício, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta se você gostou, se serviu para você ou não serviu, o que que você acha, deixa o seu comentário aqui e compartilha para mais pessoas, tá bom? E aí eu sei que vocês estão gostando e vou criando mais conteúdo para vocês nesse sentido. Então olha lá, vai pôr o dedo 1 e vai fazer. O dedão, ponto importante, ó, vou virar assim para vocês verem, é que o dedão tem que acompanhar o dedo 1 o tempo todo, tanto para subir quanto para descer, não pode esquecer disso, tá bom? Número 2 aí, ou número 3, não me lembro, o dedão tem que acompanhar, não pode mudar de posição assim, ó, e é o que você vai fazer provavelmente, você vai fazer isso, ó, não, não pode, tem que mudar junto, por isso a sua mão tem que tá certo, você não vai conseguir fazer esse movimento porque você não tá segurando o violino direito aqui. Então, você vai fazer isso, vai tocar o Fá e o Lá. Fá natural e Lá. Escutou o Lá, né? Então é lá nesse Lá que você quer chegar. Então, ó, longa de novo, agora vai voltar. Esse é o exercício. Mudando rentinho, ó. Ó, ó, e o dedão junto, ó. Ó, ó, e o dedão junto, ó. Esse é o primeiro passo, é o primeiro exercício que eu passo para os meus alunos. E a gente trabalha, às vezes, uma, às vezes, duas semanas, às vezes, três semanas dentro desse exercício e algumas variações. Com quatro, cinco semanas, o aluno, meu aluno já tá tocando aquela música do gavote do Lululi. Do Suzuki, número dois, e é ali, nesse ponto, que eu ensino a mudança de posição para os meus alunos, quando eu sigo o meu passo a passo. Você que é professor de violino, instrutor na igreja, quer aprender o meu passo a passo, tem aqui no link, a descrição, no link da descrição, o curso para professores de violino, tá bom? Vai lá, entra no meu curso para professores de violino e vem aprender todo o passo a passo que eu utilizo com os meus alunos, mais de 300 aulas gravadas para você aprender. Esse aqui é o que eu passo para os meus alunos. Se você for meu aluno de violino no curso online, que tem aqui também curso para aluno, você vai ver esse passo a passo acontecer e vai tocar mudando de posição igual os nossos alunos fazem no nosso curso online e também os meus alunos do meu estúdio, ok? Então, esse é o primeiro exercício. A mão tem que estar relaxada e você tem que ouvir esse caminho, o último ponto, anota aí. Tem que ouvir esse glissando, né? Por que tem que fazer esse glissando, Ricardo? Porque esse glissando, ele é o caminho... O seu ouvido escuta aquilo e fala, para que chegou! Para que chegou! Volta! Para que chegou! E aí a sua mão aprende essa distância. O seu cérebro grava através da memória muscular a distância que tem de uma nota para outra. É claro que existem N mudanças de posição, por isso existem N exercícios e N trabalhos a serem feitos para você aprender a mudança de posição e tocar em outra posição, ok? Então, esse aqui é apenas o primeiro exercício que eu utilizo com os meus alunos e que dá super mega certo. Onde eu aprendi? Um curso que eu fiz na Indiana University, lá nos Estados Unidos. Fiz online, mas com a Mimi Sveig, professora do Joshua Bell, violinista Joshua Bell. Fiz um curso com ela e aprendi. E hoje compartilho tudo o que eu aprendi dentro do meu curso para professores, com materiais que eu peguei lá dos Estados Unidos, que eles utilizam com os alunos dele. Compartilhe com os professores, trabalhe também materiais com os alunos do nosso curso. Esquecendo a sua aluna, o link na descrição, vem para cá e, olha só, não esquece de compartilhar, arroba Ricardo Sander no meu Instagram, vai lá para participar e também link na descrição para grupo do WhatsApp aqui do Dicas para Veministas. Entra lá, ainda estamos formando o grupo, talvez se você entrar logo no começo a gente ainda não está falando nada, mas vai entrando lá, que a gente daqui a pouco está aparecendo por lá. Até mais!